Você consegue ver aí? Deixa eu ver, eu vou tentar ver pelo YouTube como é que tá. Eu vejo só pelo OBS. Tá no YouTube agora? O YouTube já tinha, né? Mas o Superboy tá no YouTube. Ah, eu tô vendo, tô vendo. Tá pequeno? Vou mandar um texto maior, dá uma olhada. Ah, olha o próximo aí, ó. Ah, tá vendo? Ah, peraí, não. Não, eu achei que tá simples. É porque eu joguei a parada muito pra lá. Cara, eu tentei fazer isso daí aqui pelo meu OBS, não rola, não dou conta. Não entra, saca? Mas não fica. Aí eu desencanei. Então, o meu ele entra e some, mas não fica nem sai pra mim não. E aí, comenta de novo, vamos ver. É rapidão, rapidão. Bora cair, bora cair. Tá. Tá. Eu comento aqui se for. Não precisa, não tem jeito. Sei lá, não tem live que não. Não tem tempo de ficar na frente, não tem tempo. Tá sem delay a live ou não? Ah, tá com uns 5 segundos. Até mais, viu? É não, tem um delay generoso no YouTube, velho. É, até mais. Tick tock é rapidão, velho. Tick tock tem um delay também, mas eu acho que tem menor. É, bem menor. Caiu nada não. Cê comentou? Não tem, eu só não caiu nada não. Ah, não apareceu nada aqui não. Então. Eu mandei um também aí. Ah, não apareceu nada aqui não. Caralho. Não apareceu nada aqui pra quem quiser. Ah, não vai. Caralho. Caralho, espalha de volta. É a cara do olho, velho, velho. BAM 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 Vai subindo Esquelos! As minhas armas estão todas do lado Onde que é essa porra? Vai pra lá Tem cara ainda Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Play 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 Aonde? Ai cara Que cagado Não Que skin Eu falei caramba Eu tava com o cara do skin da cabeça Vi um cavou por rosa e caramba Tá sobrando bala do M4 ai? Tô com 30 Bala do M4 Tô com 30 Bala do M4 Bala do M4 Olha eu tenho o Felicito O O Cebola tá ai? Tem alguém andando ai Aqui 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 a senhora não tem É MC não 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 É cara É cara É cara É cara Acê Cara Foi 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 fogou com Graças Graças 투ga Graças 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 Tralem Graças Graças Ó, mas, ó, dois caras, eu sempre fico encanado, velho. Obrigado. Ó, encanação, velho. Ó, dois caras, velho. Tá faltando alguém aí, pô. A conta não fecha pra mim, saca? Ah, pode crer, velho. Pô, tem um cara, tem um cara... Tem um cara em cima aqui, hein? Não, 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 não. O que você vai lá? Foi, 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 foi. Que massa! Peraí, se tem um, tem dois. Opa, boa! Ah, agora tem três. Se tem dois, tem três. Exato. A lógica é essa, né? Ô, Liz, olha o nível dele, velho. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Você viu? Que leão, eu não vi vídeo, velho. O cara passou lá em tudo. Quem? Como? Não, é você. Você mesmo, velho. Eu, ô, louco, larga, velho. Alá, fi. Isso aqui é só passe, velho. É só passe. Passe não, 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 não significa nada, velho. É. Mano, não, é. O cara jogou bastante. Não, não é que jogou bastante, completou bastante missão, velho. É. Também. Ó, é que assim, eu tô fazendo uma ranqueada lá pra tentar... Cara, na verdade, assim, eu tô descobrindo o jogo, né? E... E assim, tem muito, cara, o jogo tem muita informação. Pra quem chega, o jogo tem muita informação. Então assim, eu tô vendo... Sim, é, é. Eu não consigo dizer porque eu sempre joguei, velho. Então... É. O que é NPC aí? NPC, NPC. É, tem vez que... Toda vez que muda a temporada... Vixe, a gente fica numa confusão porque... Eles mudam as posição das cores, mudam o passe. É uma... Não, não. É uma doideira, velho. É a primeira temporada que mudou a usabilidade, né? Então... Aoooooo... Ooooooo... Oba! E aí, com belezaira, bicho. Opa. Ô, Liz, você comeu o mesmo japonês, hein? Ó, vai, você comeu o japonês, velho. Eu não gosto de ficar falando dessas coisas, não. Tem um grande aqui do lado, velho. Acabei comendo japonês. Acabei de falar que você comeu o japonês. Você está em partida, aí? Não, não. Ó, tem foda aqui, olha quem vê. Eu vou jogar uma musiquinha aqui no Fortnite, então. Ah, para. Vem assistir nós. 38 caras, mano. Aí, Cadu. Tô compartilhando a tela. Boa, boa, boa. É, cara. Vem sim, conheci. Vem sim, né, pai? Vem entrar já, se inscreve no canal aí, bicho. Dá um like no vídeo aí que está em live. Uou hora Cadê o o links? Tá nu! Ah, até que eu não peguei o link ainda não. É. Ó, vou jogar aqui ó. O que você está arrumando, mano? Bom aqui no bagulho, eu vou ativar pra nós. Já dando M4 melhor né? Beleza. Vira. Ó, o cara que fala isso daí é gente boa, hein? É o jargão né, velho? Jargão, bicho. É, filho, já virou. Jargão. Meu louco, o que que tá assistindo na TV aí, bicho? É, vamos continuar o filme por... Não vou nem falar não. É a novela, cara. Fui buscar o carregador. O cara tá vendo... O cara tá vendo vídeo estranho aqui, mano. Não sei lá. Ela não chama o Liz. A gente tá em date melhor né? Deve fazer isso. Eu já dei uma cercada no post, não vi ninguém não, velho. Já era. Ah, vamos boquear contra a safe, né? Ou, certo? Era nós iremos ir pra ilha, hein, rapaziada. Procurar a ilha, mano. Que indicado. Aí, ninguém pegou um insignia aqui. Ninguém pegou um insignia, velho. Técínio, velho. Técínio. 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 Falt recording. Onde o Cebola tá, velho? Ele foi pra trás ali, mas ele tava vindo nessa direção aqui Ah, eu tô ficando a noite, hein? Contra um e ponte, ó Mas tinha um cara só, velho, um cara só Tá ligado as minhas teorias conspiratórias, né? Olha lá, ó Agulho Agulho Ah, vai Sério? E aí Jogos É sério, não é nada, mas não parou de novo. Não, não parou de novo. Não parou de novo. Fantasma. Viuro, já vim aqui. Pô, vamos lá aí, rapaziada, juro, mano, é sério. Não tô brincando, não. Não, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Porta aberta, deixa que eu já deu. Aê, mano, ó véi, agora é simples. Deixa eu ajeitar essa parada aqui. Ó, vamos lá, ele é lá, vamos lá, ele é lá, turma. Puts, agora ficou top. Hum, acho que vai ter cara lá, hein. Quer a parte de patreta? Quer a parte de patreta ou não? Ô, Cadu, Cadu. Cadu? 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 Cadu não tá. Olha pra mim na minha live e agora o comentário tá aparecendo do lado. Peraí. Na tela. Cê tá no TikTok? Não, no YouTube. Tô lá. É rodo disso também, mesma coisa. Ó, o cartão aqui, ó. Tô aqui, ó. Tira o meio, tira o meio. Ah, cê não pulou? Pula! Já te pulei, moço. Pedrada, pedrada. Tá aparecendo, tá aparecendo. Pula! 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 Cara, a menina não tá correndo, velho. Eita, tá ligado. Cuidado, no meio. O cara me jogou uma arma agora. É a uraraca, velho. Uraraca, uraraca. Uraraca. Não, vai me falando se o cara tá vindo aí. Tem ninguém aqui, Wilson. Ai, tá vindo, tá vindo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pulou igual uma gazeta. Será que ele pulou e vazou? Ele pulou. Caiu aqui pra broca. Não entendi agora, hein. O que é isso? 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 Te amo. Oh, quem vai rever eu aqui? Vou morrer, vou morrer. Já corre pra mim depois. Corre lá, eu vou... Segura, segura o sangue. Não tem como não, moço. Doze, 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 cebola. Corre, corre. Nove, oito, seis, quatro, dois... Já era. Morrei. Já era dois. Nossa, rapaz. Brinca não. Até início eu sou cirúrgico. Rapaz. Oh, Felipe, tem mais um aí, fica esperto. O cara andando perto de você. Oh, o cara tá subindo aí. Ah, eu tomei, 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 tomei. Atrás, atrás, atrás de você, tem atrás de você. Tem que tirar, né? Pulou, o cara pulou, 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 pulou. Oh, meu Deus. Oh. Ah, agora morri. O Luigi novo, velho. Rapaz. Não aguenta treta, mano. Aqui não aguenta treta, moço. Acabei de morrer, moço. Nossa, mano. Taca o cebola aqui. O que eu vou fazer? Tá tudo dando. Boa. Tem que ficar salvando. Ah, que Deus. É tu, é tu, é tu. Mata, 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 pelo amor de Deus. Nossa, velho. Peraí, 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 peraí. Eu tô no que tá mais perto aqui. Peraí, 5, 4, 1, 2, 3, 2. Salvou, salvou, salvou. Ah, esse aqui não te levanta, não? Não. Queria. Olha, 3 é 3, né, mano? É. Caraca. Eu souzinho levantando senhor, moço. Mas trancou dois squad aqui, mano. Pelo amor de Deus. Caraca, te vim, agora tem também pra caralho, velho. Não, tem 3, tem 3. Faz o show do milhar. Não, não. Pode jogar uma coisa aí. Show do milhar. Tá bom, tem uns mais bandana aqui se alguém precisar, hein? Vou, 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 vou. Eu quero bandana. Bandana do Naruto. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Pô, já joguei, já foi já. A galera já farmou essa. Já peguei esse, mano. Ah, o... O Zé... É... A família pegou. Ah, tinha uns 3, moço. Fazer o quê? Ah, sim. Dá pra quem mata, né? Ah, é? Pode crer. Mazei dois. Tá zoando. Mazei dois parceiros. Ai, caralho. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Eles tão precisando mais aí. Eles são melhor que eu, na verdade. Olha a bandana aqui, ó... Pera, tá levantando. Vai pra ganhar. Tem todo mundo curado. Vai pra ganhar. Mas curado, curado. Fio, eu morri porque fiquei vendo fantasma aqui na porta. Afinal, eu morri. Tá no posto, ó. Tá no posto. Olha os caras vindo pro carro aí, ó. Cuidado aqui, ó. É, é, é. Vem pro carro, vem pro carro. Manda pra mim. Manda pra mim, cara. Mete bala, mete bala o carro. Explodir. Ó, tá vindo por trás também, véi. Por trás também. Explode o carro aí. Explode. Tá vindo mais um carro, tá vindo mais um carro. Atrás, atrás aqui, ó. Cuidado, cuidado. Pô, ia dar pra cima. Cara, ele explodiu foda, né? Ah, mano, morre aí. Pegou, pegou. Não, mas deu, 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 deu. Nossa, boa. Boa. Ó o carro, vindo. Ó o carro dentro. Ó o carro, vindo. Boa. Nossa. Mano, por quê? Vem, Felipe, vem, Felipe. Vem curar, vem curar, Felipe. Vem curar, Felipe. Vem curar, Felipe. É um cara só. Curi-lhe aqui, curi-lhe aqui. Nossa, imagina se o cara mete uma rock aqui. Olha, ele não tem rock, mas... É, eu digo que não tem. Se tiver. Isso aqui é nosso, fi. Isso aqui é nosso. Caraca, meu coração tá mil, véi. Bem-vindo, bem-vindo. Tô te falando, fi, é... Quando a parada fica sozinha, é difícil, velho. O trem fica tenso. Mas também, cadame, que nós tá aqui, se não ganhar, dá de brincadeira, velho. Tá louco. Pulei, pulei demais. Caralho, velho. Entra aí, Felipe, entra aí. Vem, cadu, duas insígnias, três armas douradas. Cagado, velho. Ah, se perder é pra parar, velho. Ó. Não, não faz criação, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Curou, curou, curou o squad inteiro. Não, velho, curou o squad inteiro. Nossa, caralho. Unsertei. Ah, boneco. Cadê essa bola? Cê viu, cara? Eu acertei no ar aí, hein. Cê tá liso demais, moço. Vou voltar a jogar essa cadeira às três da manhã, moço. Tá virada. Que filho. Tá louco. E agora? Ó o carrinho, ó o carrinho. Ah, esse cara desistiu já, moço. Olha lá, mano. Não morre, velho. Tá doido. O cara tá imortal, mano. Olha lá, pra ponte de novo, pra ponte de novo. Opa, desceu. Boa. Fui. Fui nisso. Desceu, tá aqui embaixo. Aqui, ó. Agora é só ficar esperto com as snipers, mano. Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo. Pode tomar uma bala, velho. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. O carinha, o carinha desceu, velho? Embaixo da ponte, embaixo da ponte, Felipe. Embaixo da ponte. Ele vai curar, vai curar. O que foi isso? Nossa. Tracei a bala nele aqui, velho. Pô. Quase que eu tomei na cabeça, mas tá bom. Eles tão nesse cantinho aqui, moitado, velho. Se pular, todo mundo junto dá pra matar. Matei um. Peguei o que você maçou. Ô, moleque do céu. Vocês arrepiaram demais. Prato. Esquadrão noob, velho. Cadê vocês pra dança? Esquadrão noob, velho. Olha, três eliminações. Ai, caralho. Esquadrão noob, bravo.